O sorteio aconteceu na tarde desta sexta-feira aqui na sede do Tribunal Regional Eleitoral e de acordo com o sorteio realizado aqui no auditório, ficou definida a ordem do Guia Eleitoral para o governo a seguinte começa com o candidato João Azevedo do PSB, seguido por Veneziano Vital do MDB, Pedro Cunha Lima em terceiro do PSDB Adjane Simplício do PSOL e por fim Nilvan Ferreira do PL Já a ordem do Guia Eleitoral para o Senado ficou assim André Ribeiro do PDT, Ricardo Coutinho do PT, Alexandre Soares do PSOL, Bruno Roberto do PL Efraim Filho do União Brasil e Poliana Dutra do PSB se enquadram na cláusula de barreira, o PSTU, PRTB, PCO e por isso eles não aparecem no Guia Eleitoral Lembrando que o Guia Eleitoral começa na próxima sexta-feira, dia 26, tanto na TV como na rádio Na rádio acontece em dois horários, das 7h às 7h25 da manhã e do meio-dia às 12h25 da tarde Já na TV será de 1h às 1h25 da tarde e das 8h às 8h25 da noite E a TV sobra